A porta se abriu Nos braços te amassei, teu beijo sufoquei Nos teus cabelos enxuguei meu pranto Pra que vamos falar se há tanto para dar E na saudade, amor, o amor é tanto Esqueça, esqueça, tudo já passou Esqueça, esqueça, nada em mim mudou Pra que falar, pra que chorar, se arrepender Você voltou, pra mim voltou Vamos viver Esqueça, esqueça, tudo já passou Esqueça, esqueça, nada em mim mudou Pra que falar, pra que chorar, se arrepender Você voltou, pra mim voltou Vamos viver Crianças do lugar Contigo vão brincar E flores vão cobrir teus passos E os pássaros virão Será sempre verão E os anjos vão descer Pelas estrelas pra te ver Milagre de amor O sol nem vai se pôr E as coisas vão vibrar de alegria Pra que explicação Por que pedir perdão Você voltou, amor, e trouxe o dia Esqueça, esqueça, tudo já passou Esqueça, esqueça, nada em mim mudou Pra que falar, pra que chorar, se arrepender Pra que chorar, pra que chorar, se arrepender Esqueça, esqueça, nada em mim mudou Já são quinze pras sete Você tem que ir embora Jantar em casa Com seus pais De um amor escondido Na saída da escola Veio a vontade De ter mais Nosso amor, nossas leis Vale a nossa vontade Nosso amor, nossas leis Já são quinze pras sete Me deixe aqui Já são quinze pras sete De um amor escondido Na saída da escola Veio a vontade De ter mais No lugar da cidade Onde o mundo se fez Vale a nossa vontade Vale a nossa vontade Nosso amor, nossas leis Já são quinze pras sete Me deixe aqui Já são quinze pras sete Já são quinze pras sete Então me deixe aqui Já são quinze pras sete Já são quinze pras sete Eu hoje acordei Eu hoje acordei muito tarde Pra ir ao trabalho Estava tomando café Quando alguém te chamou Abri a janela Abri a janela e me disse Que era um florista Pediu que assinasse um recebo E o buquê me entregou Na carta que acompanhava Eu notei o seu nome E tive uma imensa vontade De abrir para ler Mas só de pensar Que você pode amar outro homem Rasguei o envelope Tentei bem depressa esquecer Sei que era verdade As flores em cima da mesa Falavam em saudade Sei que era verdade As flores em cima da mesa Falavam em saudade Sei que era verdade Sei que era verdade As flores em cima da mesa Falavam em saudade Sei que era verdade Sei que era verdade Sei que era verdade Sei que era verdade As flores falavam em amor Em loucura e saudade Sei que era verdade Mas vi que era verdade Pensando em que era verdade Lutar por quem ama Lutar por quem ama Só faz aumentar Seu valor Deixei estas rosas Sem nome em cima da mesa Mais tarde você vai chegar Sem saber do que eu sei E vou pouco a pouco Fazer que você compreenda Ninguém pode dar mais amor Do que eu sempre te dei Sei que era verdade As flores em cima da mesa Falavam em saudade Sei que era verdade As flores falavam em amor Em loucura e saudade Sei que era verdade As flores em cima da mesa Falavam em saudade Folhas no chão Que o vento sopra Fim de um verão Que trouxe o amor Dias de amor Dias de sol Sempre a brilhar Noites de amor Perto do mar O verão também O verão também Muda de cor Chegou ao fim O nosso amor O nosso amor O outono Traz as folhas mortais Que o vento espalha Que o vento espalha Dias de sol Dias de sol Sempre a brilhar Sempre a brilhar Noites de amor Noites de amor Chegou ao fim Chegou ao fim Chegou ao fim Chegou ao fim O outono O outono O outono Traz as folhas mortais Que o vento espalha Ao redor Que o vento espalha Andando parado, falando calado Eu sigo e não sei pra onde vou Que estrada é essa? Não tenho promessas Me abrigo no tempo e não sei onde estou Sou resto de mundo, pedaço de vida Qual folha caída que o tempo não mais se importou Sou qualquer coisa esquecida, perdida na vida Sei lá o que sou, sei lá o que sou Me digo e maldigo um trem na cabeça Que anda vagando com coisas de amor Um sonho sonhado, um céu azulado Que a vida inimiga maldosa anudou Na mente uma imagem, um mapa viagem Na qual a verdade a saudade levou Parado no tempo, grilado no vento Já sei o que sou Já sei o que sou Sou pedaço teu pedindo abrigo Sou amante, sou irmão, sou teu amigo Sou pedaço teu pedindo abrigo Sou amante, sou irmão, sou teu amigo Já sei o que sou Já sei o que sou Já sei o que sou Me digo e maldigo um trem na cabeça Que anda vagando com coisas de amor Um sonho sonhado, um céu azulado Que a vida inimiga maldosa anudou Na mente uma imagem, um mapa viagem Na qual a verdade a saudade levou Parado no tempo, grilado no vento Já sei o que sou 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 Sou pedaço teu pedindo abrigo Sou amante, sou irmão, sou teu amigo Sou pedaço teu pedindo abrigo Sou pedaço teu pedindo abrigo Sou pedaço teu pedindo abrigo Agora começou, reinar no seu pensamento, Aqueles planos lindos que eu sempre esperei. Você se decidiu, unir seu mundo no meu, Sentiu que meu caminho agora pode ser o seu. Eu vou te fazer, minha mulher, E viver na sua vida até o fim. Você confiou no que falei, E realizou o que pensei. Eu vou te fazer, minha mulher, E viver na sua vida até o fim. Você confiou no que falei, E realizou o que pensei. Você me abraça e diz, Que perdeu todo o medo, E que entre nós dois, Não existe mais segredo. Tudo que sonhei, Agora é realidade, Você é minha vida, E eu sou sua verdade. Eu vou te fazer, minha mulher, E viver na sua vida até o fim. Você confiou no que falei, E realizou o que pensei. Eu vou te fazer, minha mulher, Eu vou te fazer, minha mulher, Eu vou te fazer, minha mulher, E viver na sua vida até o fim. Você confiou no que falei, Você confiou no que falei, Você confiou no que falei, E realizou o que pensei. Eu vou te fazer, minha mulher, E viver na sua vida até o fim. Eu não posso mais ficar aqui, A esperar, Que um dia de repente você volte, Para mim. Vejo caminhões e carros apressados, A passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho, E não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira, Dessa estrada triste, Onde a tristeza e a saudade de você, Ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, Um resto de esperança, De ao menos ver de perto o seu olhar, Que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, Eu existo, Eu existo, Eu existo. Vem a chuva molha o meu rosto, E então eu choro tanto. Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva, Se confundem com meu pranto. Olho pra mim mesmo e me procuro, E não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança, A beira de uma estrada. Carros, caminhões, poeira, Estrada, tudo, tudo, Se confundem em minha mente. Minha sombra me acompanha, E vê que eu estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não posso mais, Ficar aqui sozinho. Esperando a vida inteira por você, Sentado à beira do caminho. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, Eu existo, Eu existo, Eu existo. Eu não posso mais ficar aqui, A esperar, Que um dia de repente você volte, Para mim. Lá, nay, lá, nay. Lá, nay, lá. Lá, nay, lá, nay. Lá, nay, lá, nay. Foi tão importante uma palavra de amor Quando eu estava já pensando em te esquecer E não queria mais ouvir falar de ti Foi tão importante não pensar no que passou Nos entregarmos num instante com prazer Deixando a força do momento nos levar Me abraça e deixe que teus sonhos voem A minha vida que o amor é tudo É tão fácil ser feliz bem junto a mim Não, não vai morrer a calma verde de um jardim Nem a doçura de uma fonte, nem o sol Não vai morrer o amor dentro de mim Foi tão importante não pensar no que passou Nos entregarmos num instante com prazer Deixando a força do momento nos levar Me abraça e deixe que teus sonhos voem Na minha vida que o amor é tudo É tão fácil ser feliz bem junto a mim Me abraça e deixe que teus sonhos voem A minha vida que o amor é tudo A minha vida que o amor é tudo É tão fácil ser feliz bem junto a mim Me abraça e deixe que teus sonhos voem A minha vida que o amor é tudo 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 No silêncio do meu quarto Minha mãe me viu chorando E veio me abraçar Seu olhar ficou parado Com o ar preocupado Ela também chorou Lhe falei dos meus problemas Que a garota que eu amo Não pode me amar Ela vive na riqueza E eu vivo na pobreza Seus pais não querem deixar Minha casa não tem telefone Minha mãe nunca teve empregada Eu não tenho um carro de luxo Pros seus pais eu não passo de nada No palácio onde ela mora Tem mordomo, piscina e pomar E na sua gaiola de ouro Sem amor também vive a chorar Pobre menina rica Tenho pena desse seu viver Vou lutar contra tudo que existe Pra que um dia eu tenha você Pobre menina rica Tenho pena desse seu viver Vou lutar contra tudo que existe Pra que um dia eu tenha você Lhe falei dos meus problemas Que a garota que eu amo Não pode me amar Ela vive na riqueza E eu vivo na pobreza Seus pais não querem deixar Minha casa não tem telefone Minha mãe nunca teve empregada Eu não tenho um carro de luxo Pros seus pais eu não passo de nada No palácio onde ela mora Tem mordomo, piscina e pomar E na sua gaiola de ouro Sem amor também vive a chorar Pobre menina rica Tenho pena desse seu viver Vou lutar contra tudo que existe Pra que um dia eu tenha você Pobre menina rica Carta de amor E a paixão Escreve com o coração Escreve com o coração Escreve com o coração Não estou só Se eu te ver Cartas de amor Que vem de você E contar E dizer Como escrever Sensações Se o que eu quero É estar Perto de você E não viver De ilusões Cartas de amor E a paixão Encontra Escreve com o coração Escreve com o coração Escreve com o coração Carta de amor Não estou só Se eu tiver Cartas de amor Cartas de amor Que vem de você Contar e dizer Como escrever sensações Se o que eu quero é estar perto de você E não viver de ilusões E não viver de ilusões E não viver de ilusões Compreendi que o mundo é todo coberto De amor, de ambições e maldades Percebi que você só deseja insistir Me matar de uma vez Se encontra na rua com gente estranha Falando de amor Esquecendo que além disso tudo Alguém lhe dá valor Quando é noite eu vejo seu corpo jogado Parado, cansado na cama Lhe arranho, lhe beijo, lhe pego, lhe xingo Querendo amor Você diz simplesmente Sorrindo ao meu lado Vá dormir Espere por mais outro dia E amanhã bem cedo Eu tenho que sair Eu daria tudo na vida Pra ser seu homem de fé Eu daria tudo na vida Pra você Esquecer quem não lhe quer Quando a noite eu vejo seu corpo jogado Parado, cansado na cama Lhe arranho, lhe beijo, lhe pego, lhe xingo Querendo amor Você diz Você diz simplesmente Sorrindo ao meu lado Vá dormir Espere por mais outro dia E amanhã bem cedo Eu tenho que sair Eu daria tudo na vida Eu daria tudo na vida Pra ser seu homem de fé Eu daria tudo na vida Pra você Ser a minha mulher Eu daria tudo na vida Pra ser seu homem de fé Eu daria tudo na vida Pra você Esquecer quem não lhe quer Eu daria tudo na vida Eu daria tudo na vida É filosofia Eu daria tudo na vida Eu , você Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você, ah, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você, ah, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você, ah, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Pra cuidar de você Pro meu caminho Venha sem medo Não há segredo pra se desvendar Tudo é tão simples Tudo é nobreza Tudo é beleza Pode chegar Você é pura Como as flores Não tem espinhos pra me machucar Me abrace forte Entre no meu barco Que pro horizonte Vamos navegar Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Ah, eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Ah, eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Pro meu caminho Venha sem medo Não há segredo Pra se desvendar Tudo é tão simples Tudo é nobreza Tudo é beleza Pode chegar Você é pura Como as flores Não tem espinhos Pra me machucar Me abrace forte Entre no meu barco Que pro horizonte Vamos navegar Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Ah, eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Ah, eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Eu cheguei Eu aquele cheguei De novo Eu cheguei Eu cheguei Você é apressiva